Qual a melhor maneira de você ajustar a máquina de remada? Deixar o apoio mais próximo para você estender o braço e já conseguir puxar a carga? Ou você deixar o apoio mais distante e conseguir fazer o movimento tendo que levantar primeiro para depois fazer a puxada? Preste muita atenção. Quando você deixa o suporte muito próximo, você pode até ficar mais confortável para você tirar a carga. Mas acontece o quê? Fez a puxada, na hora que volta, provavelmente você vai perder a tensão. Por quê? Ela vai bater e vai diminuir a tensão do movimento. Então, toda vez que você for fazer, priorize em deixar um pouco mais distante. Por quê? Ah, vai ficar mais difícil para eu tirar o peso? Sim, pode ficar um pouquinho mais difícil. Mas, quando você vai fazer o movimento, você consegue fazer uma boa remada, gerar uma boa sinalização muscular para as suas costas. E quando for estender, você consegue alongar bem a musculatura sem perder a tensão. Então, vale muito mais a pena você deixar o apoio mais distante. É um pouquinho mais difícil para você segurar do que deixar próximo e você perder a tensão toda vez que faz a execução. Então, quando for arrumar, deixe mais distante e mantenha a tensão do início ao fim do seu movimento. E se esse conteúdo te ajudou e você tem aquele amigo que deixa o apoio sempre de perto para ficar mais confortável de tirar o peso, já manda para ele agora.